oi gente cozinha gringa aqui hoje nós vamos fazer frango com espinafre e palmito para essa receita precisamos coxa de frango, espinafre, palmito, cebola, albio, mostarda, sol, pimentão do rinho, páprica, curcume curcume, calcume, curcuma, 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 gente, eu falo português, caldo de frango, suco de limão, salsão, cenoura, farinha de aeroruta, se você não tem farinha de aeroruta você pode usar ovinho ou amido de milho, promônio nós precisamos cebola, cenoura e salsão eu vou descansar a cenoura descascar descascar a cenoura eu gosto de descascar salsão também casca é muito forte entendi fazer retenção cebola cortar em pedaços pequenos a cebola está muito, muito, muito brava a cebola oINDER A cebola oINDER A cevgueira oINDER a Cebola, salsão e cenoura, juntos, estão chamadas de mirepois, nome em cozinhar clássico, clássica. Como se diz? Cozinha clássica. Cozinha clássica. Francesa. Francesa. Eu vou cortar a água. E casca e suco de lemon. Para deixar o molde cremoso, eu vou bater leite de coco, a farinha de herruta e mostarda. Dois colheres de frinha de herruta. E dois de mostarda. Fláter. 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 Pro tempero no frango, misturável, sal, movement do enho, páprica, carombe, Puma. Cobrir o frango. Eu vou dourar o frango, mas não cozinhei completamente. Na frigideira, dê uma escurecida na pele do frango. Não vamos cozinhar-lo completamente, só vamos dar uma cor nele. Na mesma panela, adicione os legumes e deixe cozinhar até amolecerem. Agora, acrescente o caldo de frango. Quando começar a ferver, acrescente o suco de limão e deixe reduzir. O tempo pode variar de 15 a 30 minutos. Adicione o espinafre e espere murchar. Acrescente o palmito e mexa para combinar. Depois, acrescente a mistura de leite de coco e deixe cozinhar por uns 5 minutos. Essa é uma boa hora para provar o molho para saber se precisa de mais tempero. Vamos preparar a forma com molho e frango. Primeiro, o molho abaixo de forma. Depois, em cima do molho, o frango. Eu vou colocar no forno a 205 celsius ou 400 fahrenheit. Eu vou colocar no forno a 30 minutos. Está pronto. E que delicioso. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Legenda Adriana Zanotto